Eu vou proclamar, fazer um registro, lamentavelmente não posso, não podemos aguardar o ministro André, ele não tem como retornar hoje, né, está se recuperando ainda de uma, de uma, problema de saúde e não pôde ficar, não, lamentavelmente não tenho como fazer esse adiamento, né, temos que encerrar esse julgamento hoje, então eu vou proclamar o resultado que o tribunal por maioria rejeitou as preliminares e julgou procedente a ação penal para condenar o réu Matheus Lima de Carvalho Lázaro a pena de 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção e 100 dias multa, cada dia multa no valor de um terço do salário mínimo, pois em curso nos artigos 359L, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, do Código Penal, a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, 359M, golpe de Estado do Código Penal, a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, 163 parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, dano qualificado, todos do Código Penal, a pena de 1 ano e 6 meses de detenção e 50 dias multa, fixando cada dia multa em 1 terço do salário mínimo, artigo 62.1, deterioração do patrimônio tombado da lei 9605 de 1998, a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, fixando cada dia multa em 1 terço do salário mínimo, artigo 288, parágrafo único, Associação Criminosa Armada, do Código Penal, a pena de 2 anos de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, A e 3º do Código Penal, e no caso da pena de 1 ano e 6 meses de detenção, fixando o regime aberto como regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, C do Código Penal. Por fim, condenou o réu Matheus Lima de Carvalho Lázaro, no pagamento de valor mínimo indenizatório, a título de danos morais coletivos de 30 milhões de reais, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o artigo 13 da lei 7347 de 85, soma a ser corrigida monetariamente a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de morais legais a partir do trânsito julgado deste acordo. Tudo nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado pelos ministros, no caso Luiz Edson Fachin, Luiz Foucas, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e a presidente, no caso Rosa Weber, e vencidos quanto a preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Nunes Marques, e vencidos parcialmente quanto ao mérito. O ministro Nunes Marques, que absolviu o réu das imputações quanto aos artigos 359L, 359M e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, com fixação de dosimetria nos termos de seu voto, naquilo em que condenou. Vencido ainda, em parte, o ministro Luiz Roberto Barroso, que absolviu o réu da imputação quanto ao artigo 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com fixação de dosimetria nos termos do voto que aqui proferiu. E vencido também, em parte, apenas quanto à dosimetria, o ministro Cristiano Zanin, que divergiu parcialmente do relator, fixando a pena privativa de liberdade em 15 anos. É isso, ministro Zanin, agradeço a vossa excelência. Este é o resultado... Presidente... 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 Obrigado.